Olá, boa noite a todas e todos que estão aqui nos acompanhando. Hoje vamos falar de um tema fundamental para concretizar as mudanças curriculares do ensino médio. É a integração curricular. O tema está presente no nosso ensino médio, um programa de formação para professores e gestores se prepararem para as mudanças que vêm por aí nessa etapa. O endereço você confere aqui na tela. A iniciativa é do Instituto Iungo, do Instituto Reúna e do Itaú Educação e Trabalho. E para falar com a gente sobre esse tema, trazemos aqui a professora Maria Inês, diretora do Matema e autora do componente sobre integração curricular do programa Nosso Ensino Médio. Também a Cacau Lopes da Silva, gerente de implementação e desenvolvimento do Itaú Educação e Trabalho. E dois convidados mais do que especiais. A Raíssa Ferreira Alencar, assessora pedagógica da Rede Estadual da Paraíba. E o professor Dagoberto Cipriano Filho, da Escola Maria Rita Flor de Bombinhas de Santa Catarina. E está aqui também com a gente a Rosane Lucas para fazer a tradução em Libras. Se você está assistindo ao vivo, manda para a gente a sua pergunta sobre esse tema aqui no chat. Então a gente vai começar com a professora Maria Inês. Professora, boa noite. Para ficar todo mundo aqui na mesma página, conta para a gente o que é integração curricular e qual que é o seu objetivo. Acho que a gente pode começar pelo principal objetivo, que é o aluno do ensino médio. O centro da integração curricular é a formação integral do jovem do ensino médio. E também, obviamente, para responder às demandas dessa faixa, dessa etapa da formação dos meninos, evitando a fragmentação que tanto tem feito com que os meninos deixem de ver significado no que aprendem e evadirem ou abandonarem as salas do ensino médio. Eu tenho uma pequena imagem aqui, que pode sintetizar um pouco os fatores de integração. No centro desses círculos, a gente tem que pensar sempre no estudante. Quer dizer, o foco da integração, o fator primeiro da integração é o estudante e o seu desenvolvimento integral. Quando a gente fala em desenvolvimento integral, é o desenvolvimento da pessoa em todos os seus aspectos. Cognitivo, emocional, afetivo, relacional. Para esse desenvolvimento, a BNCC, e, portanto, o ensino médio, elegeu dez competências gerais. Essas dez competências foram uma escolha, uma escolha curricular, dão conta dos diferentes âmbitos da ação integral da pessoa. Para concretizar essa integração, quer dizer, para desenvolver o jovem nessas dez competências gerais, o ensino médio se organiza para que isso aconteça. Uma das escolhas dessa organização é a integração por áreas do conhecimento. Isso é agrupar áreas ou componentes que trabalham objetos de conhecimento próximos, que têm procedimentos próximos e habilidades semelhantes. Então, esse é um fator de integração. As áreas passam a jogar juntas, os componentes passam a trabalhar numa mesma direção, ao invés de, como tradicionalmente é feito, cada uma delas focada em algum aspecto do seu componente específico. Ainda nessa etapa, estão os itinerários formativos, que também trazem um conjunto de habilidades, que não importa qual seja o itinerário, essas habilidades que estão nos referenciais devem ser o foco para o desenvolvimento dos estudantes. Nos itinerários formativos, estão incluídas as eletivas, que a escola pode optar por fazer, podem ser feitas na escola ou fora dela, e o projeto de vida, que é um outro fator de integração bem importante, que é dar voz ao menino, para que ele pense, ele, ele em relação ao outro, ele em relação ao mundo, e ele em relação aos seus sonhos de futuro. Essa composição acontece, ou é ligada, pelos fazeres, por aquilo que acontece em cada sala de aula. aí estão outro fator de integração, que são as metodologias, a avaliação e o planejamento. Para que isso tudo tome concretude, é óbvio que é preciso haver algum planejamento integrado dos professores, senão as áreas não funcionem, senão os itinerários não funcionem. Além disso, as escolhas metodológicas devem ser consistentes e coerentes. Ou seja, quem trabalha numa área tem que ter escolhas metodológicas semelhantes. Ciências da natureza vai trabalhar a experimentação, matemática vai trabalhar foco em resolução de problemas, ciências humanas vai dar conta da etnografia em um determinado momento, isso deve ser feito de modo planejado e integrado. A avaliação também, ela tem que ser consistente. Eu não posso dar ao jovem os espaços de escolha e a sua posição mais protagonista com uma avaliação cerceadora ou meramente certificadora de conhecimento num tempo definido. Esse conjunto de forças se unem como fatores de integração, todos eles, para responder a uma única função, a aprendizagem do menino no sentido do seu desenvolvimento integral. Era isso. Por enquanto. Obrigada, professora. Vou chamar aqui, então, o professor Dagoberto. Professor, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Professor Dagoberto já está vivenciando a integração curricular. Conta para a gente um pouquinho como é que foi o início desse trabalho lá na escola, na Maria Rita Flor, como a equipe pedagógica articulou as diferentes áreas do conhecimento. Então, para nós começarmos citando todo esse processo, acredito que é interessante lembrar que tudo isso nasce realmente no coração, no propósito da gestão escolar. Então, a gestão escolar, ela começa de forma integrada, quando falo gestão, falo direção, coordenação pedagógica, e a partir daí, essa proposta, quando ela é levada para os professores também, é necessário haver um diálogo. E foi assim que começou conosco. Então, no nosso caso, quando nós recebemos a proposta da chegada do ensino médio em tempo integral na escola, nós estávamos um pouco receosos com algumas mudanças, sendo que a nossa escola já tinha alguns projetos em andamento. Nossa escola, por exemplo, ela tem o curso técnico integrado à educação profissional, já de muitos anos, e também ela possuía o ensino médio inovador. Então, o que, na verdade, passou a ser novo para nós foi realmente o sistema de planejar integrado de forma semanal, e isso nos ajudou bastante. No início, nós tínhamos também algumas dúvidas em relação às metodologias que seriam empregadas. E, a partir daí, a partir de muito estudo, a partir de um acompanhamento da coordenação pedagógica, esses medos foram sendo tirados de toda a equipe. No meu caso, na matemática, eu trabalhei sempre muito com a área de ciências da natureza. Mas isso não quer dizer também, foram realizados também com a matemática projetos e trabalhos integradores com outras áreas. E isso foi realmente de extrema importância. Por quê? Porque antes de nós começarmos com esse processo da integração curricular, nós realmente trabalhávamos como ilhas. Por mais que se falasse na escola sobre a teoria da atividade, de fato, essa teoria, ela não era bem vivenciada. Nós tínhamos uma visão um pouco distorcida do que ela era e do que ela realmente poderia trazer de benefícios para a escola. Então, existiam dois polos, vamos dizer assim. Existia o polo que trabalhava e falava muito sobre educação por projetos e também o outro polo da teoria da atividade. E eles sempre entravam em conflito quando, muitas vezes, algumas atividades eram trabalhadas de acordo com cada uma dessas teorias. E a partir daí, nós começamos, a partir de formações continuadas, formações entre pares também, que é algo muito importante, nós começamos, então, a entender que o primeiro processo para realmente ocorrer a integração curricular é pautado nas metodologias de ensino. Então, eu não preciso, muitas vezes, estar falando ou trabalhando os mesmos assuntos com os meus alunos em sala de aula que o professor, por exemplo, de biologia, de física ou de química ou de outras áreas do conhecimento. Eu não preciso tornar aquele assunto cansativo para os meus alunos, mas a metodologia, a minha forma de trabalho, todo o meu pensar sobre o desenvolvimento das atividades a serem desenvolvidas torna mais fácil para o meu aluno observar exatamente a nossa intencionalidade e a nossa integração entre as áreas do conhecimento. E assim, nós começamos esse trabalho na Escola Maria Rita Flor. Começamos com duas turmas no ensino médio e foi bem diferente, realmente, do que nós esperávamos. Mas uma das coisas, também, que nos chamou a atenção nesse processo foi que, como nós, professores, estávamos numa fase de aprendizado, nós também transmitimos isso para os nossos alunos. Nós usamos muito a expressão abertura para o novo, que é uma das competências do século XXI. Então, nós falamos e mostramos para os alunos que, assim como nós estávamos nos abrindo para as novidades, para novas metodologias, para novas formas de aprender e de ensinar, eles também deveriam estar abertos a estas propostas. e isso foi realmente crucial em todo esse processo e nos ajudou bastante a desenvolver muitos projetos nessas áreas e também entender de uma forma melhor o funcionamento e o trabalho dos nossos outros colegas, porque, afinal de contas, através dessa integração curricular, o professor, ele deixou de ser um profissional sozinho na sala de aula e ele passou também a contar com a companhia dos outros colegas. isso aconteceu comigo, por exemplo, em outras áreas, eu tinha algumas aulas em que eu me encontrava com, na mesma sala, o professor de filosofia ou com a professora de geografia, o professor de física e o nosso sentar junto para planejar também foi esse diferencial, o planejar dentro da minha área do conhecimento, matemática e ciências da natureza, mas também o planejar coletivo com as demais áreas, linguagens, humanas, então, tudo isso foi realmente preponderante para que a gente conseguisse desenvolver esses projetos e todo esse processo de ensino. Obrigada, professor. Vou só abrir um parênteses aqui para lembrar, de novo, quem estiver assistindo a gente pode mandar sua pergunta aqui no chat que a gente vai respondendo ao longo do nosso papo aqui, ok? Vou chamar agora a Cacau para falar com a gente do Itaú Educação e Trabalho. A Cacau tem atuado com as redes de ensino na implementação da educação profissional e técnica de nível médio. O professor Dagoberto já deu uma palhinha aí para a gente um pouquinho, né, na prática como que está acontecendo, mas eu queria perguntar aqui para a Cacau como que a gente garante, Cacau, a integração no ensino médio agora que a educação profissional faz parte do currículo da educação básica. Cacau, você está, acho que você está muda, tira o seu, libera o seu microfone para a gente. Ah! Básico! Eu achei que você que liberava. Boa noite, Bárbara. Primeiro, eu acho bastante importante frisar que essa mudança é muito significativa, né, nós temos nos empenhado e dedicado muita energia para apoiar as redes na articulação da educação profissional com a educação básica, né, no sentido verdadeiro de ampliar a perspectiva para os jovens de uma cidadania plena. Acho que, na medida em que haja uma oferta de educação profissional aderente, né, ela é uma oportunidade de desenvolvimento integral desses jovens. Acho que a Inês já trouxe pontos muito importantes e sinaliza aqui logo no início que ter a formação dos estudantes, integral dos estudantes como foco é um grande fator de integração, né, e a Inês também chama atenção para um conjunto de forças que vão se unir e focar nesse desenvolvimento do estudante. Pensando nessas forças, eu gostaria de trazer mais dois elementos, além do que ela já trouxe, que eu concordo plenamente, que é olhar brevemente para as diretrizes curriculares de educação profissional e tecnológica, né. Esse é um documento que rege a educação profissional, ele é bastante convergente com as diretrizes do ensino médio, e acho que, olhando para esses documentos, a gente encontra algumas chaves importantes aí para pensar nos processos educativos, né. Eu gostaria de destacar dois princípios que regem EPT, dentre todos os os que estão lá listados, né, nas diretrizes. Então, o primeiro deles é a centralidade do trabalho assumido como princípio educativo, né, como base para a organização curricular, né, pensando nos seus objetivos, conteúdos, estratégias de ensino e aprendizagem, na perspectiva de sua integração com a ciência, com a cultura e com a tecnologia. Então, acho que este é um princípio que eu gostaria que vocês tivessem em mente agora, e o segundo deles é o estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico, também presente nas diretrizes do ensino médio, olhando para o mundo que está em transformação, integrando os saberes cognitivos e socioemocionais, tanto para a produção do conhecimento, da cultura, da tecnologia, também para o, e como também para o desenvolvimento do trabalho e de uma intervenção que promove impacto social. Então, olhando para estes dois princípios que são estreitamente relacionados, acho que é possível depreender daí estratégias no sentido de promover situações de aprendizagem que os estudantes possam verdadeiramente de forma autônoma identificar, formular, encontrar soluções para problemas reais numa perspectiva como colocado de transformação da realidade em que eles vivem. Então, acho que estas situações de intervenção real desenvolvem competências para o mundo do trabalho. E aqui, acho importante salientar que eu não estou me referindo a competências técnicas específicas, mas sim competências que de fato permitam ao jovem conhecer e se apropriar do mundo do trabalho. E aí estou falando de conteúdos atitudinais, procedimentais, do aprendizado de atributos que não são para uma ocupação específica, mas que cabem sim em diferentes ocupações, como, por exemplo, identificar desafios, visualizar soluções, tomar decisões em tempo hábil, em tempo adequado, num tempo devido, utilizando conhecimentos, tanto das áreas como conhecimentos técnicos específicos que vão adivir aí dos seus itinerários técnicos, também, e muito importante, alicerçado em valores da cultura e do trabalho. Como é que a gente pensa essas situações de aprendizagem de forma articulada? Bom, as áreas de conhecimento são fontes muito importantes de questionamentos, do aparecimento de questões investigativas, as áreas vão dar sustentação no desenvolvimento destas pesquisas, a definição de metodologias, de instrumentos de investigação, na identificação de variáveis e, muito importante também, na interpretação dos resultados, né, interpretação essa que vai apontar para muitas atividades aí de investigação, de intervenção proposta aos estudantes, que serão base aí para a sua formação integral. Essas atividades valorizam o fazer individual e o fazer coletivo, que é muito importante, assim como favorecem a construção e a organização aí da construção do seu conhecimento, né. Então, por meio dessas ações de intervenção, acredita-se, então, que elas, de fato, resultam em aprendizagens que são significativas para os estudantes e também resultam em ganhos culturais e sociais para aqueles públicos que são beneficiados por essas ações de intervenção. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante para a integração, assim como quando a gente fala nestas atividades de intervenções, projetos de intervenção, falamos e fortemente nos referendamos num conceito de protagonismo dos estudantes, né, então, quando você associa, pesquisa estes projetos, né, a responsabilidade, a autonomia dos alunos são essenciais, né, porque eles passam a ser responsáveis por suas escolhas, pelo planejamento, pelo desenvolvimento, pela realização e também pela avaliação de suas ações, né, ou seja, o aluno, como a Inês bem iniciou nossa conversa hoje, no centro da proposta metodológica, né, como protagonista, e eu acho que esse é um passo que nós damos com o novo ensino médio, no sentido de um ensino médio integrado, áreas e formação técnica, com olhar para esse estudante que é, de fato, o nosso grande foco. Obrigada, Cacau. não é uma mudança pequena nem trivial, né, essa que a gente vai ver acontecendo aí no ensino médio e requer um trabalho realmente integrado com toda a equipe escolar, pedagógica e de gestão. Lá na rede estadual da Paraíba, a Raíssa que tem atuado na integração do itinerário de formação técnica e profissional na rede. Então, eu queria chamar a Raíssa aqui para contar um pouquinho para a gente como é que tem sido essa condução junto aos professores para garantir essa articulação entre o itinerário profissionalizante e a escola, o currículo regular, né, sendo que agora o profissionalizante também faz parte da educação básica. Boa noite, Raíssa. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos que estão também nos assistindo aqui no canal. Então, a gente trabalha aqui na Paraíba com integração curricular, na verdade, a gente chama aqui de articulação curricular, mas é o mesmo princípio, desde 2017, com as escolas integrais técnicas, né, aqui no estado, desde 2018, a gente vem fazendo formações com essas escolas técnicas, exatamente visando essa importância da articulação curricular. E como é que a gente chegou, né, nessa questão dessa importância da articulação curricular entre a formação básica, geral básica, e os professores de área técnica, né, eu era professora na época, em 2017, e junto com outros professores, juntamente com o secretário da educação na época, nós trouxemos algumas dificuldades e algumas sugestões que nós tínhamos para melhorar a educação técnica que a gente via aqui, dentro da nossa própria sala de aula. Então, um dos principais pontos era exatamente esse. A gente via que os alunos, eles não conseguiam interagir e fluir entre a educação profissional e a formação geral básica no mesmo dia. Os meninos passavam um dia estudando, já que era escola integral, permeavam por português, matemática e disciplinas de área técnica durante o dia, e eles não conseguiam fazer essa ligação entre a formação básica e a formação técnica. Então, foi aí que começou, nós começamos a visualizar e nos preocupar com isso, porque não adiantava ele estar fazendo um curso técnico só por fazer, sem ele ver esse significado na vida dele, para que ele estava ali fazendo esse curso técnico. Muitos estavam fazendo, porque era uma escola integral, era uma escola de educação de qualidade, mas eles estavam fazendo um curso técnico porque tinha na escola. E a gente queria mostrar isso para eles, que aquele curso técnico, mesmo ele não querendo levar esse curso técnico para a vida, ele poderia levar tudo que ele aprendeu para o ensino superior, para o projeto de vida que ele tivesse. Então, nós levamos essa preocupação que nós tínhamos como professor na época e nós, com a parceria do Itaú Educação e Trabalho em 2017, nós passamos seis meses aí reformulando o currículo da Educação Integral Técnica aqui do nosso, do Estado da Paraíba e com um foco que ficou exatamente disciplinas em empreendedoras e articulação curricular. E aí, durante o ano de 2018, eu e a equipe que fomos para a Secretaria da Educação desenvolvemos principalmente uma mandala de articulação curricular, que quem desenvolveu foi a professora Kaline, e essa mandala a gente utiliza até hoje nas escolas, que a gente chama de mandala de articulação curricular, que é exatamente quando os professores, né, que veio aí na fala de Inês e do professor, eles juntavam para fazer o planejamento integrado, que também é uma fala muito importante que Inês trouxe, a importância desse planejamento integrado entre a base e os professores de área técnica sem esse planejamento integrado semanal. O planejamento, ele não acontece de forma significativa, então, acho que é um ponto primordial para a gente trazer aí para o novo ensino médio, para as escolas, para as redes e para as secretarias, essa necessidade de planejamento integrado entre as áreas e os professores. Então, a gente trouxe essa mandala exatamente para auxiliar os professores, porque integração curricular e articulação curricular não é tão fácil de se fazer. Exige tempo, exige dedicação e exige conversa entre todos, né? Então, foi uma das ferramentas que a gente desenvolveu aqui, junto com os professores e essas ferramentas, elas foram sendo aprimoradas durante os anos porque a gente aplica, né? E os professores que aplicam dentro da própria sala de aula das escolas nos dão feedback de como melhorar e a gente sempre escuta muitos professores e essa mandala de articulação curricular foi uma das ferramentas, né? Que a gente utilizou e utiliza hoje na rede para fazer essa integração curricular entre as áreas e a formação geral básica e a área técnica aqui no nosso estado. Obrigada, Raíssa. Você trouxe aí no comecinho da sua fala, né? A questão do aluno, né? De entender o aluno e, de fato, uma das grandes mudanças de perspectiva que os novos currículos aí do ensino médio trazem e consolidam em alguns casos, né? Em algumas redes isso já até é praticado é ter o aluno como centro, né? Ter esse olhar central mesmo para o aluno. E esse é um dos tópicos da integração curricular. Eu vou trazer a Maria Inês agora para voltar aqui com a gente. Eu queria que ela contasse um pouquinho mais sobre essa centralidade do aluno, né? E, pela sua experiência, Maria Inês, esse é também o principal desafio dos novos currículos. Na prática, como é que a gente coloca o aluno no centro desse processo? De fato, Bárbara, esse é um grande desafio. Ele já está no... É fácil falar que eu quero formar um jovem protagonista, cidadão, crítico. Isso é fácil de dizer. Operacionalizar isso é a questão. Algumas das ferramentas para isso a própria base já traz, que são as áreas, os itinerários e assim por diante. Agora, quais são os obstáculos quando a gente cai na escola de verdade? É mudança de cultura. Mesmo, de fato. Primeiro, entender esse jovem como um jovem que pensa, que quer, que tem vontade, que tem necessidades, que tem demandas, que pode se posicionar. Isso não quer dizer que eu vou fazer o que o jovem quiser e bem entender, mas ele tem que ser considerado, tem que ser ouvido, tem que ser respeitado e valorizado e convencido. Nós temos que entregar coisas valiosas a ele para que ele veja sentido em estar na escola e querer aprender. Algumas forças jogam contra, por exemplo, a perspectiva propedeutica que regulou o ensino médio até recentemente. um professor que vem de uma formação básica muito voltada aos objetos de conhecimento, o conteúdo específico, desapegar, não no sentido de não vou mais ensinar, mas de dar igual importância ao conteúdo e às habilidades para a formação da pessoa que está ali na frente dele e que se chama aluno, o estudante, são pontos muito difíceis de virar, especialmente porque há concepções do que significa conhecimento, do que significa ser inteligente, elas também são subjacentes às escolhas que o professor faz. Então, esse se despir exige essa abertura para o novo do que o professor da coberta tanto falou. Se perceber também como estudante, estudante de ser professor para o aluno que está ali na minha frente nesse momento. Então, alguns dos desafios são o tempo, às vezes, os espaços de planejamento integrado, mas de planejamento efetivo, não de tempo jogado ao léu. E essa disposição ao novo, quer dizer, sem isso é muito complicado. Agora, é óbvio que gestão integrada auxilia que planejamento integrado, quer dizer, estar junto com os meus colegas é essencial estudar, ler, ouvir o jovem de fato, não só para dizer tá bom, já te ouvi, agora o que eu vou fazer, o que estava planejado mesmo, esses espaços o novo ensino médio tem, ele tem dentro dos retirados formativos, tem dentro do projeto de vida, então, esses espaços que foram criados com o novo ensino médio são uma virada de chave, que vai dar muito trabalho, que vai ser difícil da gente acertar o ponto, talvez a gente nunca acerte o ponto, porque o jovem nunca será o mesmo, a cada ano, a cada série, serão outros, mas, essa é a função do professor, o professor que forma a gente. Trazendo agora para a Cacau, de novo, Cacau, do ponto de vista da educação profissional e técnica, quais são as oportunidades que você enxerga de integração? Então, eu acho que são várias oportunidades em diferentes níveis, então, fico pensando que acho que temos que olhar, então, para a rede, para as escolas, no âmbito da escola, no âmbito das equipes de professores, no âmbito do aluno, como é que isso tudo pode ser pensado em termos de integração. Então, acho que no âmbito da rede, acho que o primeiro ponto a se olhar é como vai se dar a oferta do itinerário de formação técnica e profissional. Vão ter itinerários, vai ter oferta de itinerário de formação técnica em todas as escolas? Não, em algumas escolas. Quais são as escolas que vão ofertar esses itinerários? a rede vai ofertar itinerários que sejam integrados? Sim ou não? A oferta do itinerário de formação técnica vai ser só pela rede? Se não for só pela rede? Se for com parceiros? Como é que vai ser? É o aluno que vai para a escola técnica? Ou o professor do Instituto Federal, por exemplo, é que vem na escola? Tudo isso vai afetar o processo de integração, pode ser uma grande oportunidade, mas pode ser também um grande desafio. Por isso que isso, essas definições precisam estar absolutamente claras, transparentes e bem discutidas na rede para que, de fato, essa integração seja possível. Ponto de vista da escola, acho que já vem a fala do professor Dagoberto e acho que da Inês também, o ator fundamental que é o gestor, que é central na reorganização dos tempos e espaços da escola, permitindo a integração, desde a composição da matriz, a locação dos professores e a criação desses espaços que, de fato, sejam espaços possíveis de integração. Algumas redes, como é o caso da Rede da Paraíba, contam com uma figura que é o coordenador de estágio. Então, esse também pode ser um ator importante na integração, porque é uma figura que faz articulação com o mundo do trabalho, mas que também traz os elementos do mundo do trabalho para o corpo docente. Então, aqui o trabalho também como um fator importante de integração. Já no que diz respeito à equipe docente, eu acho que, assim, já muito falado aqui por todos os colegas, se a gente tem um currículo que é baseado no desenvolvimento de competências e habilidades, tem aí o estudante no centro, que vai requerer a revisão de práticas docentes, essas situações de planejamento real, elas são absolutamente necessárias, e entre as áreas e também das áreas com a área técnica. Acho que na Paraíba utiliza-se essa mandala, como a Raíssa nos trouxe, existem outros instrumentos também passíveis de serem utilizados para favorecer esses momentos de integração entre a área técnica e as áreas de conhecimento. Isso tudo para poder planejar esses projetos de intervenção que eu mencionei anteriormente, para olhar, discutir sobre as escolhas metodológicas, sobre os processos de avaliação de aprendizagem, romper um pouco aquela máxima de que o aluno se adapta a cada professor de um jeito, então, quer dizer, todos os professores também olhando o processo de avaliação de forma integrada. Esse é um ponto de virada quando falamos aqui no itinerário de formação técnica, pensando que o professor de área técnica passa também a fazer parte de todo esse processo, por isso que olhar para a forma de oferta vai ser fundamental, para ver como é que a gente faz essa integração no âmbito da escola, mesmo considerando algumas especificidades da formação técnica, por exemplo, no que diz respeito à avaliação, a gente fala no professor fazer parte desse processo de avaliação com todos os professores, sabendo que também terão algumas avaliações específicas de competências técnicas específicas, de um saber fazer específico da área técnica, mas que não invalida um processo coletivo junto aos outros docentes. E no âmbito dos alunos, que é exatamente onde tudo vai acontecer, né, o estabelecimento das relações, articulação entre todos os saberes em diferentes contextos, né, nessas atividades todas coletivas e desafiadoras que os estudantes vão ser convidados a participar, né, num momento também de avaliação, quando ele passa a reconhecer todo este processo de avaliação das suas próprias aprendizagens, entendendo esse processo como uma etapa também, né, de melhoria e de aperfeiçoamento. Eu queria ser mais rápida agora, mas eu só queria lembrar alguns exemplos interessantes que podem ser boas referências aqui para a integração. Uma delas está em pleno desenvolvimento, que são itinerários que estão sendo elaborados aqui no estado de São Paulo, que são itinerários integrados, né, esses itinerários vão ser compostos por aperfeiçoamento de áreas de conhecimento, mas também com a oferta de qualificação profissional. Então, essa é uma saída encontrada aqui pelo estado, uma proposta considerada bem interessante no ponto de vista da integração, porque vai integrar, de fato, conhecimentos aí de áreas e conhecimentos técnicos específicos, integrar estes docentes, né, sempre em diálogo muito próximo com os interesses dos jovens, além, é claro, do benefício do jovem ter, além da formação no ensino médio, uma qualificação técnica que é contemplada na CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações. Uma outra, um outro exemplo que eu considero interessante também, alguns referenciais curriculares de alguns estados que eu tive oportunidade de ler, estão sendo propostos um módulo de formação para o trabalho, um módulo de preparação básica para o trabalho, composto por componentes que focam aí no protagonismo social e profissional do estudante, e trabalham, desenvolvem competências do mundo do trabalho articuladas às competências previstas aí nos quatro eixos estruturantes dos itinerários, né, que foram, esses eixos foram definidos exatamente, né, para garantir que toda essa diversidade aí dos itinerários propostos no ensino médio tenha sempre o mesmo foco e norteie aí o desenvolvimento integral destes estudantes, né, o que, volto então com, de onde eu comecei, que o desenvolvimento integral, de fato, pode ser aí, pode ser não, é, né, o centro de toda essa integração. Obrigada, Cacá, e obrigada pelos exemplos que a gente gosta, porque afinal é sempre importante a gente aterrissar toda essa teoria, todo esse conhecimento na prática, né, para ficar, assim, mais pedagógico, para todo mundo entender. Aproveitando o tema da centralidade do aluno, chegou a pergunta da aparecida Donizete, que a gente vai chamar a professora Marines para ajudar a gente aqui a responder, quais são e onde buscar os instrumentos de investigação que possam desenvolver os alunos, nos alunos com olhar para o novo? Essa pergunta é muito interessante. Eu estou entendendo que esse olhar do aluno para o novo é para o novo ensino médio, ou para essa nova configuração de escola que a gente está chamando de novo ensino médio, porque para o novo eles estão sempre antenados. Isso a gente não pode, é inquestionável, isso é uma característica do jovem. As experiências que eu tive, isso leva um tempo. Quando a gente inova muito, quando a gente deixa mais espaços para eles se manifestarem, quando a gente já não responde todas as perguntas, mas devolve com boas perguntas, no sentido de fazê-los refletir, eles reclamam, você não está querendo dar aula, quando é que você vai dar aula, quando é que você vai para o quadro. Então, essa chave precisa ser virada aos poucos, não é assim. Agora, primeiro dia do ensino médio, muda tudo. No entanto, a gente tem essas ferramentas. Quais são essas ferramentas? Trabalhar com metodologias ativas. O que significa metodologia ativa? Não necessariamente uma metodologia que significa que ele vai ficar em movimento físico, mas ativo cognitivamente. Colocar esses alunos para trabalhar nas habilidades e competências da base, que são todas de alto nível de complexidade cognitiva. Fazer análises, investigações, comparações, tradução, criação. Na hora em que ele se posiciona numa posição diferente daquela de simplesmente ouvir e repetir ou copiar ou simplesmente identificar, ele passa para um patamar seguinte, um patamar mais, onde ele precisa ser mais ator, mais autor do seu percurso. Outra ferramenta muito importante é a avaliação. A avaliação derruba ou faz caminhar. então, a avaliação em que eu tiro zero, dois, três, cinco, estou reprovado, vou para a recuperação, três, quatro, dois, cinco, vou para a recuperação, não faz ninguém querer um novo ou querer a escola ou querer estudar. Uma avaliação pautada com foco nas habilidades. Olha, nós vamos trabalhar para desenvolver você nessa direção. Depois de um tempo, olha, nós trabalhamos, você fez isso, fez aquilo, produziu, argumentou, construiu, então, você avançou esse tanto. Mas ainda falta, pode eventualmente ainda falta. Essa avaliação próxima, essa avaliação de becks pequenos, bem intencionada, cujo objetivo é simplesmente acompanhar a aprendizagem e indicar o que falta e o que tem que ser feito para isso, tanto da parte do estudante como da parte do professor, ela é uma ferramenta muito potente, ela traz o estudante para o processo de ensino e aprendizagem, ele passa a ser corresponsável por ele. A outra são as estratégias ou os recursos próprios das áreas, a investigação, a experimentação, trabalhar por projetos, fazer intervenções sócio-culturais, essas são ferramentas que colocam o aluno em uma outra posição. Eu vou fazer uma investigação, uma experimentação, eu tenho que fazer, eu tenho que ver o que acontece ali, eu tenho que relatar o resultado daquilo. é o aluno em ação, é o aluno dono do pedaço, orientado obviamente pelas boas perguntas do professor e pelo objetivo que o professor quer alcançar com aquele atividade, com aquela sequência didática que ele está propondo. Problematizar, ao invés de dar respostas prontas, devolver boas respostas, se colocar numa situação de cético, ah, você fez, me convence disso, diz para mim como é que você pensou, será que tem outro jeito, quem pensou diferente? Essas são situações em que você traz os meninos, ninguém fica quieto, né, esse foguinho que a gente coloca nos meninos, trazem eles para o novo, para o diferente, trazem as forças da juventude para dentro da sala de aula. Então, eu citei algumas ferramentas, só retomando, as metodologias e o processo de avaliação como altamente potentes, desde que bem planejadas e com intencionalidade. Sua pergunta parecida foi excelente. Obrigada por ela. Obrigada, Marinês. Uma ótima explicação. Os desafios são muitos, mas os caminhos também. No segundo episódio do podcast Nosso Ensino Médio, por exemplo, que está disponível tanto no site do Nosso Ensino Médio quanto no Spotify, e que fala sobre colaboração nas comunidades de aprendizagem, algumas professoras relatam dois desafios em especial. O entendimento de todos os professores sobre a articulação das disciplinas e também uma visão mais integrada da escola, já que cada um no seu papel às vezes acaba vendo a escola de uma forma muito fragmentada. Professor Dagoberto, você falou sobre como a homologia do processo foi fundamental nesses pontos quando a gente conversou. Você pode aprofundar um pouquinho mais para a gente sobre esse processo formativo que segue a mesma estrutura dos novos currículos do ensino médio? Como é que foi lá na Maria Rita Flor? Então, a homologia de processos para nós ela realmente foi de extrema importância porque, primeiro, vamos entrar nessa questão. Eu quero desenvolver nos meus alunos determinadas competências e habilidades, mas como que eu vou desenvolver essas competências e habilidades nos meus alunos se muitas vezes eu não busquei desenvolver essas competências e habilidades em mim mesmo? Então, já começamos por aí esse primeiro processo na implementação de todo esse sistema de um ensino articulado, de um ensino com vistas à formação integral. Então, nós começamos em nós mesmos, professores, esse desenvolvimento de competências e de habilidades que nós buscamos com esses alunos, sejam eles nas nossas próprias unidades curriculares, no caso, a matemática enquanto unidade curricular e também uma área de conhecimento e também ao longo das outras situações que nós trabalhávamos com os nossos alunos, como, por exemplo, os projetos, projetos de vida, projetos de pesquisa, então, em tudo isso, nós desenvolvíamos essa homologia de processos, nós educavamos e educamos hoje pelo exemplo. Isso se tornou muito prático no nosso dia a dia com os alunos. Então, por exemplo, hoje os nossos alunos, eles, ao começar nossas aulas, eles já entendem que elas têm um começo, um meio e um fim e que a nossa aula tem uma intencionalidade, existe todo um planejamento por trás disso que não envolve apenas a minha disciplina matemática, minha unidade curricular, mas envolve também exatamente esse conjunto que é a formação integral. Então, aqui, vou abrir então alguns parênteses, como já foi citado algumas metodologias integradoras, uma delas que eu até gosto de citar bastante porque é uma das que eu mais trabalho com os alunos, é a metodologia do multiletramento. O multiletramento, ele tem por objetivo a formação e produção de leitores e também não só formação de leitores, mas também de escritores, pessoas que produzem textos e quando nós falamos aqui textos, nós não vamos nos deter, um exemplo, apenas a questão de uma dissertação, de uma redação, mas isso faz parte também, por exemplo, da minha área do conhecimento no momento em que eu estou trabalhando com meus alunos conhecimentos científicos. Então, existe, por exemplo, toda uma metodologia, toda uma intencionalidade envolvida por trás desse processo e é isso que faz realmente com que esse diferencial possa atingir níveis mais elevados de aprendizagem. Uma questão interessante que eu também quero aproveitar aqui para responder uma pergunta que foi realizada pelo professor Arthur Batista, que ele perguntou se nós fizemos alguma publicação, algum artigo ou livro sobre as nossas experiências em bombinhas. Então, na verdade, nós temos, respondendo a sua pergunta, algumas publicações no site da Secretaria de Educação do Estado aqui de Santa Catarina, que você pode procurar dentro do site pelos cadernos de sistematização. Eu já aproveito aqui para mostrar o título, por exemplo, de um dos cadernos onde nós temos um relato de experiência. Esse relato de experiência, por exemplo, o nosso encontra-se num livro chamado Projetos em Ação, Saberes e Fazeres do Ensino Médio Integral em Tempo Integral. Numa das páginas, você vai encontrar lá o nosso relato. É a página 189, que tem como título Nosso Cantinho Tem História. Então, lá nós falamos sobre um projeto que nós desenvolvemos com os alunos e, quando falo alunos também, estamos aqui citando a comunidade escolar, porque os pais também fizeram parte desse processo, profissionais liberais também estiveram conosco. Então, tudo isso foi realmente muito útil para desenvolver conhecimentos além da sala de aula. E isso fez também com que nós quebrássemos essa rotina de estudarmos apenas pelos objetos do conhecimento, ou seja, pelos famosos conteúdos como nós conhecemos. Então, a partir disso, nós entendemos também que o nosso objetivo em sala de aula ou na escola de uma forma geral é realmente desenvolver habilidades e os objetos do conhecimento serão apenas algumas das ferramentas pelas quais nós podemos atingir esses objetivos. Mas, o que nós devemos trabalhar vai muito além desses objetos. Então, só para deixar aqui registrado essa nossa questão. E como eu estava falando anteriormente, falando aqui sobre as metodologias integradoras, foi falado também sobre a questão da resolução de problemas. O problematizar hoje, para nós, é de extrema importância. E a problematização, ela não é pensada hoje, na nossa escola, como algo exclusivo da matemática, exclusivo das ciências da natureza, que carregam já nas suas raízes, a metodologia científica como uma proposta. Mas isso também faz parte das linguagens, faz parte também das ciências humanas. Por quê? Porque quando nós trazemos realmente a problematização, isso faz com que o meu aluno, ele se sinta parte desse processo da construção do pensamento, e ele não receba algo pronto. Como nós costumamos dizer, ele não recebe algo, popularmente falando, de mão beijada. Então, isso facilita realmente o aprendizado dele. E aqui também já foi citado o exemplo dos fatores de integração. Então, só para esclarecer para alguns professores e professoras que ainda não entendem, de fato, o que podem ser esses fatores de integração, eu vou dar um exemplo. Num determinado trimestre, a matemática e as ciências da natureza trabalharam como um fator de integração a metodologia ou o conhecimento científico. Quando nós trabalhamos o conhecimento científico, por exemplo, cada uma das áreas do conhecimento deu a sua contribuição, mas não foi necessário que nós falássemos para os alunos que o nosso foco era exatamente a metodologia científica ou a linguagem científica. Isso foi ficando muito claro para os alunos através das nossas práticas de ensino. Um exemplo disso é a biologia. A biologia atribuiuou, sim, exatamente todos os procedimentos dentro da metodologia científica. A física também trabalhou isso, mas trabalhou isso na visão da criação do universo, assim como a química trabalhou a visão da metodologia científica e dos métodos utilizados dentro da sistematização da tabela periódica. E a matemática? O que ela fez? Bom, no meu caso, na matemática, foi trabalhado com os alunos a experimentação utilizando exatamente os campos numéricos ou os conjuntos numéricos aqui, como costumamos falar, né? Dentro disso, por exemplo, foi trabalhado com os alunos propostas envolvendo propriedades de determinados conjuntos numéricos. Por exemplo, propriedades da radiciação, aonde não foi colocado para os alunos ou não foi entregue apenas essas propriedades como uma lista de situações a serem decoradas, muito pelo contrário. Nós trabalhamos com os alunos a experimentação de cada uma dessas propriedades para que eles pudessem, então, chegar às suas próprias conclusões. E, a partir disso, nós, então, elencarmos elas uma por uma. E isso mostra também o quê? O interesse do meu aluno que deve ser instigado pelo professor. E nisso entra também uma outra metodologia que é muito importante para nós. Assim como nós falamos sobre a questão do protagonismo do aluno, claro, o professor também é parte importante desse processo e a metodologia que eu cito aqui agora é a presença pedagógica, que é exatamente quando o professor ele vai para a sala de aula já com essa intencionalidade, quando ele vai para uma aula bem planejada, com o começo, meio e fim e todas as suas atividades propostas elas realmente vão montar um grande quebra-cabeça, sendo elas não necessariamente colocadas numa ordem como nós estamos acostumados. Um exemplo, quando nós não trabalhamos ainda nesse processo da educação integral, nós costumamos enxergar os nossos componentes exatamente como eles aparecem nos livros, eles aparecem separados em capítulos, aonde nós temos que começar e terminar aquele capítulo. Já, por exemplo, na forma das metodologias integradoras, nós já não enxergamos dessa forma. Nós utilizamos, por exemplo, esse processo realmente da aprendizagem no formato do espiral, fazendo exatamente o quê? Várias deduções com os nossos alunos, fazendo várias construções e indo, como eu costumo dizer, e voltando para os assuntos. Nós não ficamos parados durante dias e semanas dentro do mesmo capítulo, mas nós fazemos esse trajeto para que o nosso aluno entenda que o conhecimento não deve ser trabalhado de forma compactada em pequenas caixas, mas que ele também existe uma certa sequência e um nível de complexidade e, por isso, essas idas e vidas naquilo que nós trabalhamos em sala de aula. Legal. O professor Dagoberto até me deu um gancho aqui de uma pergunta que eu queria trazer para a Raíssa sobre essa alunância de perspectiva, uma perspectiva que tem gente. Eu queria chamar a Raíssa aqui para falar para a gente. Quando a gente conversou um pouquinho antes aqui de entrar ao vivo, a Raíssa comentou sobre uma nova visão do ensino profissionalizante, um pouco mais abrangente e que ajudou a engajar os professores nessa mudança, nessa inclusão do itinerário técnico e profissionalizante. Raíssa, conta para a gente um pouquinho que visão é essa. Então, Bárbara, muitos veem a educação profissional naquela perspectiva antiga que é uma educação excludente, que são aqueles que fazem educação profissional porque não entram no ensino superior ou não tem outras oportunidades. E aqui a gente apresenta a educação profissional com novas perspectivas, trazendo exatamente que além do caminho da educação profissional, o estudante pode ter outros caminhos onde a educação profissional pode ajudá-lo a chegar lá. A gente apresenta o caminho de entrar no mercado de trabalho, que aí assim que ele termina o ensino médio técnico, o aluno já tem uma profissão, já tem uma qualificação e ele já pode entrar no mercado de trabalho, caso assim ele deseje, já está terminando seu ensino médio e está trabalhando, além disso, quando ele termina o ensino médio técnico, ele também, a gente também incentiva ele a continuar seus estudos, tanto continuando o seu itinerário de educação profissional dentro do ensino superior, para que ele ingresse na universidade e continue seus estudos, como também o terceiro caminho, que é o caminho do empreendedorismo, a gente tem muitos alunos inteligentíssimos que tem essa visão empreendedora e que dentro da educação profissional no ensino médio eles conseguem ter essa visão também empreendedora no currículo que a gente utiliza aqui da Paraíba, então ele não tem só um caminho que é da educação profissional, ele tem um caminho do mercado de trabalho, do ensino superior e do empreendedorismo, então ele pode ir para um deles ou pode ir até para os três, então é isso que a gente apresenta aqui para os professores, que muitos, quando a gente coloca a educação profissional na escola, muitos reclamam porque está tomando sua carga horária e a gente tenta mostrar que aquilo ali é mais uma opção para o estudante estar aí crescendo, estar aí se aprimorando, estar aí podendo terminar seu ensino médio e já ter uma profissão e conseguir aí a partir dos seus 17, 18 anos já ter uma renda, já estar ajudando sua família, já estar vivendo e tem que aprender desde cedo, a gente sabe que o mercado de trabalho hoje, o ensino superior, a parte empreendedora está muito, a concorrência está muito grande, então quanto mais qualificações, mais aprendizados esse aluno tiver durante seu ensino médio, para ele, quando ele terminar, a perspectiva de visão dele vai estar muito, muito maior, certo? Então, é uma visão assim que a gente tenta mostrar e que a gente está conseguindo junto com os professores, com os gestores e com a própria comunidade, porque muitos pais não tinham essa visão, né, e a gente está mostrando para eles a partir de dados, né, de vivências, vários estudantes em 2019, 2020 agora, ingressaram no mercado de trabalho, foram contratados, estão aí de carteira assinada, trabalhando, conseguindo ajudar em casa, e nem por isso deixam de estudar, né, é mais um passo para eles ingressarem aí no ensino superior, então é isso. E eu trago para, também tem algumas pessoas perguntando aqui no chat, eu vou aproveitar que eu estou falando aqui, Bárbara, perguntando onde é que elas conseguem, conseguiriam achar a mandala de integração e articulação curricular que a gente falou aqui no início, né, então, gente, é só você digitar aí no Google Paraíba Educa, nós da Paraíba, da Secretaria, junto com o apoio do Itaú Educação e Trabalho, a gente lançou aí um conjunto de fascículos, né, e um deles, que é o fascículo 3, fala exatamente, traz a mandala, traz exemplos dela preenchida, e como você utilizar dentro da sua sala de aula ou da sua escola. Então, vocês podem aí entrar no Paraíba Educa, buscar as publicações, né, aqui do Estado, que tem falando sobre as competências dos cursos técnicos, articulação e integração curricular das escolas, exemplos, artigos dos estudantes, então tem muita coisa, muita vivência dos professores e dos estudantes aí no fascículo, para quem quiser, né, e tiver interesse de aprender mais um pouquinho aí e ter mais uma ferramenta para utilizar sobre integração e articulação curricular. Obrigada, Raíssa. Bom, gente, tem muito mais para saber sobre esse tema, né, mas o nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer aqui a Marinês, Cacau, Raíssa, Dagoberto, também a Rosane, nossa tradutora de Libras, a Joana, aí do Instituto Iumu, que ajudou a gente aqui nos bastidores, e obrigada a você que acompanhou a gente aqui nesse papo, espero que a gente tenha contribuído. Além dos materiais citados pela Raíssa e pelo Dagoberto, acesse lá o nosso ensino médio.org.br e siga a gente aqui nesse canal para ficar sempre por dentro dos novos conteúdos que a gente faz para ganhar sua informação. Obrigada, pessoal, e até a próxima.